Música Adiado, isto foi uma vitória sabrosa, como se costuma dizer. Sim, as tuturas das vitórias são sabrosas. E pelos nossos objetivos, ainda melhor. Ganhamos 3 pontos a um adversário direito. E temos a vantagem sobre esse adversário. Mantenha-se na luta para mudar o jogo? Acha que vai ser fácil nestes últimos 3 jogos? Até dentro da campeonato nacional, não é? Não, não. Nenhum jogo vai ser fácil. E temos consciência disso que não vai ser fácil. E absolutamente temos adversários agora que também estão a lutar pelos mesmos objetivos. E o nosso objetivo vai ser conquistar os 3 pontos diante desse adversário. Qual é o adversário mais difícil da campeonato? Isto 3 jogos de palco? Por enquanto é o Estreiro, que é o próximo jogo. E como é que é a aposta nos homens jogadores? O que é que falta para conseguir-se ser titulado? O que é que falta para conseguir-se ser titulado? Mais vezes? Como deve-te saber, eu tive muito tempo parado. Porque eu tive uma lesão muito complicada. E a recuperação foi um pouco aos poucos. Mas agora já estou melhor, já não sinto dor. Já estou em forma. E como é que tenho veste, já tenho jogado mais, tenho entrado. E eu vou trabalhar para continuar. Esse pandeiro vai jogar ou o nacional vai a Europa? Não é esse pandeiro de mim. Esse pandeiro de mim é esse pandeiro dos meus colegas. E esse pandeiro de nós vamos a Europa. Vamos fazer tudo para a Europa. Tchau. Tchau. Tchau.